Opa, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre Big Data para consultoria empresarial. Se você ainda não me conhece, eu tenho um treinamento de informação de consultores empresariais e aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial. Muitos dos meus alunos me perguntam onde obter informações específicas sobre determinado setor, sobre determinado segmento da indústria do comércio, do setor de serviços. Olha, preciso te dizer que toda hora as empresas, nós e todas as pessoas que estão conectadas de alguma maneira, geram dados. E esses dados vão para uma coisa chamada Big Data, que são os grandes bancos de dados. Só para a gente aliar aqui o entendimento, Big Data é um conjunto de dados armazenados, um conjunto complexo de dados armazenados, que foram gerados por alguma ação que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica produziu em um determinado momento e produziu em uma determinada situação e alguém capturou aquele dado. Nós estamos toda hora gerando dados. Quando a gente declara o imposto de renda, quando a gente faz a nossa declaração do imposto de renda, nós estamos gerando dados. Quando a gente abre um link lá dentro da rede social, a gente está gerando dados. Quando a gente faz uma compra através da internet, a gente está gerando dados. Quando a gente faz um cadastro no hospital, para dar entrada no hospital, a gente está gerando dados e toda hora a gente está gerando dados. Esses dados são armazenados por uma instituição que tem relação com aquela ação que você produziu e esses dados podem ser convertidos em informações úteis para a tomada de decisão. No setor empresarial, na consultoria empresarial, é do mesmo jeito. Então, é preciso só saber onde buscar as informações que sejam úteis, que sejam relevantes para o trabalho, para o atendimento que você está fazendo. Então, eu vou te dizer aqui algumas características do Big Data. O Big Data se baseia em 5Vs, que são velocidade, volume, variedade, veracidade e valor. São os chamados 5Vs do Big Data. Por que velocidade? Porque se a informação não for disponibilizada no tempo hábil, não for disponibilizada no tempo que você possa utilizá-la, ela deixa de ser útil. Então, assim, não adianta. Se você pegar uma informação de 10 anos atrás que não reflete mais a realidade, então, isso não é útil. Então, hoje já se fala na informação de real time, né? Você tomar uma decisão baseada em dados que foram gerados em tempo real. Então, a velocidade é importantíssima. O volume, ou seja, é preciso que os dados tenham um volume que seja suficiente para validar aquela informação. Se você pega uma amostra muito pequena e determinado comportamento ou determinado tipo de ação foi produzido por um número muito pequeno de pessoas ou de empresas, aquilo não serve como um padrão. É preciso que você tenha um volume muito grande de dados, de repetições, de observações daquele acontecimento para você ter aquilo como um padrão. E aí é importante ter o volume. A variedade, em razão de quanto mais diversidade, quanto mais quantidade, quanto mais variedade você tem de dados, mais você constrói informações úteis. Então, assim, se você tem uma variedade muito curta de dados, para você gerar um padrão de informação, fica muito vago. Então, é importante que você tenha variedade. Veracidade, ou seja, é preciso observar na prática se aquilo que os dados estão dizendo refletem a realidade. Os dados precisam refletir a realidade. Se um dado não reflete a realidade, ele não é útil. Então, é importante que o dado reflita a realidade. E valor, é claro, o dado tem que ser útil. Você ter informação sobre a população de ursos polares lá no Ártico, ela deve ser uma informação útil, mas para um determinado tipo de pessoas, ou um determinado tipo de instituição que está estudando aquilo ali. Para você que está fazendo uma consultoria empresarial na área de finanças, talvez saber qual é a população, ou o comportamento dos mamíferos marinhos das áreas glaciais, talvez não seja uma informação de valor para o trabalho que você está fazendo. Então, o dado tem que ter um valor real para aquilo que você está fazendo. Essas são as características do Big Data. Então, basicamente, Big Data são dados estatísticos, complexos, que estão lá soltos e que precisam ser convertidos em informações úteis. A grande notícia é que tem instituições que já fazem isso para você e já te dão relatórios montados, completos, com informações baseadas nesses dados para te orientar nos trabalhos de consultoria que você vai fazer. Então, você pode, por exemplo, se você precisa de dados demográficos, o IBGE vai te dar isso. Então, você entra lá no site do IBGE e faz as pesquisas. O IBGE tem publicações, ele tem lá relatórios, ele tem uma série de conteúdos lá que já te dão informações úteis baseadas nos dados que o IBGE levanta, através do incenso que ele faz, através de uma série de mecanismos que o IBGE tem para a coleta de dados. Então, se você precisa de informações demográficas, o IBGE, entrar no site do IBGE é o mínimo, assim, é essencial para você que está precisando de dados demográficos. Se você precisa de dados sobre o comércio varejista, aí você vai entrar na FEComércio. Então, você tem a Federação do Comércio, entra lá no site, ele tem também periódico, tem publicação, tem relatórios, tem pesquisa mensal do comércio varejista, tem um relatório lá que chama Pesquisa Mensal do Comércio Varejista. Essa pesquisa, ela te dá informações completas sobre o comércio varejista e te dá segmentado, te dá por categoria, te dá por setor, te dá por região do país. Então, quer dizer, é um recurso excelente para você obter informações sobre o comércio. Você está atendendo lá uma confecção, está atendendo uma panificadora e você precisa de informações sobre aquele setor, você pode entrar na FEComércio e lá você vai encontrar muita informação, muito conteúdo útil para poder embasar os seus estudos e o projeto que você está conduzindo. Então, a FEComércio é um banco de dados bacana que você tem que consultar. A Federação das Indústrias tem um relatório chamado Observatório da Indústria e ele dá uma série de informações, ele te dá aí um monte de relatórios que refletem a realidade da indústria, que refletem o comportamento da indústria naquele momento, o momento econômico, aquela conjuntura que a indústria está passando. E isso também vai te orientar quais são as tendências, isso aí tudo você obtém lá na Federação das Indústrias. Se você está atendendo uma empresa da indústria, se você está atendendo uma indústria e precisa de informações sobre aquele segmento específico, que você vai conseguir lá no Observatório da Indústria, que é um relatório muito bacana que tem na Federação das Indústrias. A Federação das Indústrias tem ainda periódicos, publicações, tem um relatório anual de atividades da Federação das Indústrias e lá você vai encontrar muita coisa também que é útil para te orientar aí na obtenção de informações para a condução dos seus projetos. Se você precisa de informações de créditos, você pode procurar também a Serasa. A Serasa te dá o perfil do crédito do setor que você está trabalhando ali, se você precisa de informações de créditos sobre o perfil de crédito do setor que você está atuando, você pode encontrar isso na Serasa e ali também uma outra fonte de banco de dados. Então o que é importante você entender é que banco de dados são todas aquelas instituições que têm ali um grande número, um grande volume de dados, que podem ser convertidos em informações úteis para orientar você dentro daquele segmento, dentro daquele tema, daquele assunto que você está querendo pesquisar. O Google é um enorme banco de dados também, ele tem lá informações completas sobre tudo que a gente faz dentro da internet, o Google registra lá, o algoritmo do Google está lá toda hora avaliando o nosso comportamento dentro da internet e através do Google você pode pesquisar também vários conteúdos que sejam úteis para aquilo que você está buscando. O próprio Facebook também é um banco de dados enorme, se você vai fazer um anúncio no Facebook, ele te dá a opção de você fazer um anúncio segmentado, ou seja, você procurar as características da pessoa que você quer encontrar naquele anúncio que você está fazendo. Então, talvez até para procurar um cliente, um nicho de mercado que você queira atuar, o Facebook te dá essa possibilidade de você fazer um anúncio segmentado, porque também tem banco de dados. Então, banco de dados é todo aquele conjunto de dados que estão ali organizados, que estão ali agrupados, que você pode utilizar a lança-mão para gerar informações úteis para os seus atendimentos. Então, isso aí é que é Big Data e essa é a maneira que você pode utilizar o Big Data para obter informações úteis para os seus atendimentos. Se você quer mais segmentado ainda, você pode procurar os sindicatos patronais, por exemplo, o sindicato da indústria têxtil, por exemplo, se você está atendendo uma empresa da indústria têxtil, você tem lá o SIN de têxtil e ele tem informações completas sobre o setor têxtil. Se você está atendendo uma indústria do setor moveleiro, você tem lá o SIN de imóveis que vai te dar informações completas sobre o setor moveleiro. Então, nessas instituições que têm informações sobre o segmento ou sobre o tema que você está pesquisando, é que você tem que buscar os subsídios para poder conduzir os seus projetos. Então, essencialmente era isso. E se você tem interesse em se tornar uma consultora empresarial, se você tem atratividade por esse tema, eu te recomendo o meu treinamento, você já consultou agora aqui na descrição desse vídeo, como eu disse, tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento e lá você vai saber tudo o que precisa para ingressar nesse mercado e viver integralmente da consultoria empresarial. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.